Há uma promessa Que supera minhas falhas Há uma voz Que silencia o medo Até meus erros e fracassos Se tornarão em milagres Se tornarão em milagres Só em Ti sou curado O Teu toque me restaurou Prometeste e eu sei que cumprirás Na tormenta és a paz Teu amor não falhará Prometeste e eu sei que cumprirás Em cada eterno Teu plano é imudável Em cada instante Comperas do meu bem Cristo a rocha que não falha Teu reino é inabalável Teu reino é inabalável Só em Ti sou curado O Teu toque me restaurou Prometeste e eu sei que cumprirás Na tormenta és a paz Teu amor Teu amor não falhará Tua palavra nos céus Tua palavra nos céus Firmada está E se cumprirá Teu reino pra sempre Tua vontade Firmada está Tua palavra nos céus Tua palavra nos céus Firmada está Em si cumprirás Teu reino é inabalível Prometeste e eu sei que você Tua palavra nos céus Te manda levar e te cumprirá Teu é o reino, passe em mim Tua vontade Vem e tecerá Vem e tecerá Só em Ti sou curado O Teu toque me restaurou Prometeste e eu sei que cumprirás Na tormenta és a paz Teu amor não falhará Prometeste e eu sei que cumprirás Prometeste e eu sei que cumprirás Prometeste e eu sei que cumprirás